Hey pessoas, tudo bem? Aqui é o Prato, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. E hoje, gente, o vídeo é um pouquinho diferente, não é mesmo? É, o vídeo é... Rico vs Pobre nas Férias. E lembrando que esse vídeo é só... não é pra discriminar ninguém. É só uma brincadeira entre nós aqui. Mas enfim, partiu pro vídeo. Rico, indo para a piscina. Ai meu Deus, tá muito calor nessa cidade, pelo amor de Deus. Acho que eu vou ir pra piscina, eu mereço. Finalmente, cheguei. Agora eu vou tomar um banho de piscina. Subir o trampolim. Prontinho. A água está maravilhosa. Nada é como banho de piscina pra refrescar o corpo, não é mesmo? Pobre. Indo pra piscina. Pelo amor de Deus, tá um calor de cão. Do cão. Jesus amado. Não aguento mais ficar dentro desse... Desse quarto aqui sem fazer nada. Nem ventilador tem, mas... Quer saber? Eu acho que eu vou dar lá um pulo na piscina. Tá toda suja, mas eu vou assim mesmo. Prontinho. Como eu falei, tá suja, mas vamos assim mesmo. Melhor sujar do que passar calor. Três, dois, um e... Vai, filhão! Ai, essa piscina não é muito funda, não. Mas enfim... Rico, indo viajar. Amiga, você não faz ideia pra onde eu vou viajar esse ano. Pra onde? Tu vai, ô, esse ano. Ah, eu vou ir pra Miami. Ficar umas duas ou três semanas lá. Ui, tá podendo, hein? É, não é só isso, não. Depois de eu ficar essas três semanas em Miami, depois eu vou saber aonde? Ficar uma semana em Nova York. Nossa! Mas fique sabendo que não é só você que vai viajar pra esses lugares incríveis, não. Você também vai viajar, é? Claro, né, miga? Eu vou ficar umas duas semanas lá em Los Angeles. Uuuuh! E depois eu vou ficar mais duas semanas na Itália. Nossa! Eu até caí aqui. Você não faz ideia de como é bonito lá em Los Angeles. Ah, eu acho que eu já faço... Sim, eu já fui lá ano passado. Ah, eu já até esquecido. E eu também já fui em Miami ano passado e ano pré-retrasado. Uuuuh! Lá tem umas praias maravilhosas, você não faz noção, ó. Pobre. Indo viajar. Miga, você não tem noção... Problemas técnicos. Miga, você não tem noção pra onde eu vou ir esse ano? Pra onde você vai? Conta, eu tô curiosa. Conta, 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 conta! Eu vou ir lá na fazenda dos meus tios. Que massa! Ei, sabe qual é a melhor parte? Qual? Lá tem uma... Lá tem um açude. Dá pra eu... Eles disseram... Dá pra eu tomar banho lá a hora que eu quiser. Oh! Meu Deus do céu, eu queria. Por que você não vai junto então, mulher? Ah, mas eu não sei se tua mãe ia deixar. Deixa sim, vamos lá pedir pra ela. Tá bom, então vamos. Pera aí que eu vou chamar ela aqui. Ô, mãe! O que que foi, estrupício? Eu não sou surda. Olha pra você também, mãe. Fala logo o que tu quer, menina. Eu queria saber se a... A Duda podia ir junto. Sabe? Lá na fazenda. Ah, não sei. É por mim tudo. Bem, tem que falar com os pais dela. Tá bom, então você pode ligar. Pra lá, ela conversa. Tá bom, peraí. Yes! Bate aí. Rico. Fazendo compras. Oh, mãe! Sim, minha flor. Eu posso comprar algumas coisas? Claro, pode comprar o que você quiser. Valeu, mãe. Depois das compras... Miga, você não faz ideia das coisas que compram lá em Miami. Ai, fala logo o que você comprou. Ai, eu comprei um monte de coisa. Mas eu acho que foi pouco. Eu nem estourei o limite do cartão da minha mãe. Hum, nossa. Mas, enfim. Eu comprei isso aqui. Tudo que eu comprei tá aqui dentro. Eu vou te mostrar. Eu comprei... Esse vestido de marca. Ele é de grife, cheio de pérolas e diamantes. É diamante puro isso aqui. Nossa! Ah, que lindo! É verdade. Mas tira os olhos que eu comprei primeiro, ok? Eu também comprei... Essa pulseira. E essa outra pulseira aqui. Não custou muito caro, não. Só custou... 350 cada... Uma. Mas eu achei bonitinho. Então, resolvi comprar. Nossa, que barato. Isso aqui parece coisa de pobre até. É, mas faz... Não sei o que, né? Eu achei bonitinho. Mas, enfim. Eu também comprei... Esse perfume aqui. Ele custou... 2 mil reais. Nossa! Sim. E pior que o cheiro dele é maravilhoso. Qual é o cheiro? Lavanda. Meu Deus do céu. Com um leve aroma de rosas brancas. Oh, my God! E eu também comprei essa bolsa de grife. Ela custou 1.572. Nossa, ela é muito linda. Mas, bem... Eu também comprei essa boneca da Pinkie Pie. Última geração. Meu Deus do céu. E você? Eu também não comprei muito cauda, sabe? Eu só comprei isso aqui. Meu Deus do céu. Então, vamos começar. Eu comprei esse capacete de gatinho. Pra quando eu for andar no meu hoverboard. O hoverboard rosa. O último que tinha. Quantos hoverboards você tem? Ah, eu acho que eu tenho 5. Nossa! Como assim, hoverboard rosa? Eu não tinha quando eu fui comprar. É que eu mandei reformar e pintar. Ah, tá. Eu também comprei essa saia de seda lá da Itália. Este gorro aqui. Este colar de pérolas que custou mais de 80 reais. 80... Pera aí. Não é 80. É... 880 reais. Essa boneca da Rainbow Dash, que também era edição limitada. E um iPhone X. O último que tinha na loja. Oh, meu Deus! Eu preciso de um igual. Pobre. Olha que fofinho! Oh, mãe! O que foi agora? Comprei pra mim. Ah, agora não. Na volta a gente come. Oh, mãe! Por favor! Não! Isso deve estar... Olha a cara! Oh, mãe! O que foi? Está 5 reais. O que? Deixa eu ver isso aí. E agora? Vai levar ou não vai? Ah, tá bom, tá bom. Pode pegar. Mas já vou avisando. Você que vai lavar, vai arrumar ele direitinho, ok? Não vai deixar virado de bunda pra cima arrumando seus brinquedos. Pode deixar. Ih, tudo meu. Mas então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like. Que valeu e fui! Não, a Pratio não está no momento. Então, tive que ser eu mesmo. Agora, tchau!